Pedi pra Deus abençoar sua vida Não pense que eu te quero mal Tô aqui na torcida Que vocês viajem o mundo Conheçam um pouco de tudo Que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir De desejo bem e só E que tenha uma boa memória Só pra você lembrar Que comigo ia ser bem melhor Pedi pra Deus abençoar sua vida Pedi pra Deus abençoar sua vida E que tenha pôr do sol, banho de chuva e vento na cara Faz amor no meio da estrada Faz amor no meio da estrada Eu te desejo tudo isso e muito mais E muito mais Amar é deixar ir É saber sair de cena É ficar longe pra não te causar nenhum problema Amar é deixar ir Amar é deixar ir Amar é deixar ir Pedi pra Deus abençoar sua vida Amar é deixar ir Amar é deixar ir Amar é deixar ir Obrigado.